salve amantes da natureza nós estamos aqui do lado do centro de Itacoa nós vamos olhar no centro de Itacoa galera chegou o chapéu pra ver se chegou o chapéu que nós ganhou só que o negócio é o seguinte galera o carona vírus fechou todas as coisas em Itacoa né que acontece o que vai ter gente desempregado não tá escrito em vai ter gente desempregado de torta à direita tô aqui no lado aqui do famoso rio Tietê o rio Tietê mata mais gente que o coronavírus as pessoas podem pensar que não mas você levar em consideração que quando você tá tá falando de esgoto saneamento básico saneamento básico mata milhares de pessoas por ano é mas vamos mostrar aqui as as belezas que que você tá achando do lugar tá bonitinho né amor nós nós veio atrás de açafrão da ou açafrão de Urucum mas eu não tô vendo mais nem o pé do Urucum aqui acho que arrancaram arrancaram o pé de Urucum arrancaram com certeza ele era aqui ó ele era aqui em algum desses lugares nós temos aqui arrancaram e plantar essa árvores aqui ó arrancaram o pé de Urucum que triste hein e tem um pássaro ali ó dois pássarozinho ali nós veio colher o Urucum e tomamos no Urucum tomamos no oi do Urucum ó aqui é uma uma fruta chamada aquela que é para gripe lá amor é é pitanga ó d'água isso aqui ó umas pitanguinhas ó e a garcinha ali já tá até querendo cantar ó o pé de jaca vamos ver Ana quer cair lá no buraco olha ó o pé de jaca não tem uma jaca sequer aqui já teve uma jaca ó alguém cortou ó tinha uma jaca aqui tinha outra jaca ali tá nascendo ó tá começando da jaca ó vendo ó isso aqui tudo vai ser jaca ó vai ser uma jaca ela começa com engraçado né quem nunca viu gente é engraçado a jaca ela começa nascendo bem bonitinho abacate um abacate dois abacate três abacate vou pegar abacate para nós nossa bolsa ficou lá eu vou pegar lá a bolsa eu vou vir vou pegar uns abacate tem galha mesmo não tem Urucum Urucum vou levar abacate eu vou levar abacate bom tem até goiaba goiaba ali ó umas goiabinha aqui também tem goiaba ali bastante goiaba eu vou subir nesses pés eu vou pegar tem até uma no chão aqui ó caiu ó uma goiaba que amadreceu bem legal ó tem que lavar ó aqui embaixo que legal nunca tinha visto essa parte de baixo primeira vez ali o rio tietê né duas goiaba bom eu vou dar uma pausa aqui vou mandar a lana perguntar ali para os caras ali se eles arrancaram o pé de Urucum que não tô vendo ali porque se eles arrancaram foi muito triste e se nós pode pegar uns abacate pergunta lá para eles amor se nós pode pegar um abacate e arrancar o e se arrancar o Urucum beleza ó ele eu acho que o pé de Urucum era aqui ó em algum lugar aqui ó não lembra onde ó o pé de acerola esse aqui é um pé de acerola um pé de acerola um pé de acerola legal agora o pé de Urucum eu fiquei triste porque o pé de Urucum era aqui ó em algum lugar me parece que arrancaram mesmo ou porque os pessoal tava vindo muito aqui pegar que com certeza pode ter sido isso daí né e aqui assim o povo é assim é ó aqui era um pé de Urucum ó foi podado ó e eu acho que isso aqui era o pé de Urucum ó esse aqui era o pé de Urucum foi podado com certeza radicalmente olha lá ó aquele dali ó aquelas galhas que estão ali acho que era do Urucum será que tem Urucum ainda? não tem não já deve fazer tempo já que foi podado é é acho que eles podaram esse aqui parece também ser um pé de Urucum ó parece mim esse também parece ser um pé de Urucum ó mas não tenho certeza não mas parece que é um pé de Urucum vamos ver se nós pega lá o abacate acho que precisa pedir para alguém será? e se nós estiver arrancando e os caras virem encher o saco? ó figueira braba ah pensou galera? você se espregando nisso aqui até o couro do pé sair da cara? aí é vai ser meio difícil couro do pé sair da cara mas você vai tem que se esfregar para caramba o couro da cara pode sair até do pé ó aqui logo logo vai ter bastante acerola bonitinho os pé de acerola tá linda tá bem bonita tá bonita tem tanto do nosso pé dar crescer lá é mas o nosso acho que não vai pegar mesmo que eu arranquei lá do lugar eu acho que o pé de acerola não vai pegar galera é difícil pegar olha as goiaba olha quanta goiaba aqui ó ó até que essas goiaba não está tão doente elas estão bem elas estão boas é elas não estão com ferrugem não 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 tá arrancando elas verdes mesmo? rapaz vocês querem a vontade de comer goiaba? acho Maria tá verde elas estão verdes ainda tem algumas maduras aqui eu vou dar uma olhada depois só que essa aqui é um pé de abacate ó o pé de abacate por incrível que pareça galera é da abacate né amor? olha sabia não hein sabia não? não é pé de abacate da abacate e os abacate quando eles dão é abacate que você pode colher eu vou subir lá ó e filma eu subindo ali vê se eu consigo subir nesse pé de água eu vou pegar um abacate ali ó eu tô vendo que tem aonde mas essas galhas não tá muito confiável né? não mas eu vou tentar subir meu Deus tem que ver o que vai dar ó mais um pouquinho já chegou ali então ser alto tem essas vantagens né? tá vendo? eita quebrando só uma galinha que eu tô ali e duas agora e três e quatro galinhas e cinco agora sei agora já cheguei já ó eita gente a gente ama abacate amamos amamos aí ó peça aqui não ó abacate de chacoa colhido de graça que lindo olha aí gente de grátis é melhor vai pôndo na bolsa aí de grátis é melhor tá bonito hein? tá bonito tá grandão ó tem bastante abacate pra colher assim mas eu não vou colher muito não vou deixar pro pessoal também na bolsa vou levar pro meu pai pra alguns vizinhos que nós divide eu sei que tem uns vizinhos que que gostam de abacate e não tem condições de vir buscar então nessa quarentena mesmo muita gente não gosta é, dá pra Maria de vir buscar Maria gosta as vezes as pessoas nem sabem o que tem aqui também sabe não por isso que tem tanto ó é lá em cima tem um monte ó ó ó ó não sabe se eles ali ó abacate ali ó o óculos escurece né é pegar aqueles vizinhos lá olha eles entram pôndo na árvore é meio 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 rantando aqui eu tô com bastante ó se eu sempre parar de filmar tá vou dar uma pausa aqui gente tá aí galera quanto que a gente pegou ó encheu a sacola olha que lindo e a Eliseu tá lá em cima ainda olha aí as mutucas tá lotado de pernilongo agora o pernilongo é bruto hein tá te comendo viva tá te comendo viva eita ó Eliseu eita é é é galera legal trilha é um dia mais uma perna ganhada maria roia a lotada a gente vai fazer um prazer deus vamos dividir minha sogra não dá para o pessoal e vou pegar mais tem muito calor cada é só não sabe com certeza não tem nenhuma jacara e já para pegar também em que delícia é isso aí gente escreve no canal ativa o sininho aí a nossa colheita de hoje vamos lá em maracujá bonito não é maracujá estão mordendo todinho vamos embora que estão matando nós vamos sair daqui é isso aí bora lá muito pelo longo aqui gente pensa pensa num espelho longo monstruosa nossa senhora galera valeu nós vamos voltar amanhã vamos voltar para pegar mais abacate amanhã eu vou ver se eu volto de carro para o carro aqui no cantinho ali e enche todinho de abacate falar com o pessoal aí se puder e aí nós nós vamos fazer isso aí que aí eu vou distribuir para o pessoal né amor não não nós distribui para algumas pessoas nós estamos precisando de dinheiro mas poderia pegar e vender também mas eu vou distribuir pessoal que parece que não mas um abacate 23 na quando você tá de quarentena ali amadurecendo ali é uma coisa que você come com a família né amor que já dá uma ajuda já com certeza infelizmente não tem urucum ou é o lucro mesmo é não tem o lucro arrancar um com podar um lucro então nós vamos ter vamos embora agora via caminhar mas valeu a pena consegue dar aqui a garrafa de água você consegue levar a sacola que eu vou tomar uma água estou com a sede super longa chegaram todo meu sangue eu vou falar com o pessoal do posto aqui acho que não não vai cair mas ela não tinha que ter é mas eu vou falar com ele né falar com o rapaz ali agora daqui a pouco vou ver se eu entro com a casa para fazer para fazer as coisas certinho né para fazer tudo correto para não não tem problema beleza a gente não temia por aqui por baixo de ver por cima vamos por baixo né vamos por aqui por baixo algo que acontece da próxima vez que nós vamos vir aqui aí eu vou vou conversar com o rapaz que eu vou vim de carro e vou trazer bastante vou levar muito abacate tá bonito esse abacate beleza é isso aí até o próximo vídeo galera nossa esquece de se inscrever no canal deixar o seu like né compartilha aí se você puder ficar em casa fica se não puder vai trabalhar fica tentando se escorar no governo não que o governo foi feito para sempre ficar escorado não tem que trabalhar tem que batalhar tem que batalhar tem que batalhar então é isso aí galera é vamos mostrar a cidade que tem alguns carros olha lá eu estava subindo no pé de abacate lá ali ó do lado ali eu vou mostrar para vocês antes de acabar onde é que eu estava subindo com o pé de abacate para vocês darem uma olhada onde é que eu estava lá ó naquele pé ali ó ali ó ali ó tá vendo ali ó subi ali em cima na ponta dele lá ele é alto né mas não é tão alto assim já subi em árvores mais mais altas quando eu era mais novo também né agora já tô com 36 anos de idade até o coronavírus já já pode matar então azedo o pé já tô na faixa já tô na faixa dos idosos já na faixa do perigo mortal tem outro pé de abacate aqui na frente ali ó vamos até olhar ele lá agora o pé de abacate que tem ali na frente é de outro tipo esse daí é daquele abacate redondo é e o dali da frente é aquele comprido que ali dá um que é melhor ainda eu gosto né na verdade gosto pra caramba tá pesado a gente vai levar levar essa bolsa é porque eu tô gravando não tô levando mas só por causa disso mas tá pesado tem uns 4 e 5 quilos aqui bom nós estamos de quarentena mas nós estamos dando uma saída pra tentar arrumar um serviço negócio que acabou as coisas não comida mas acabou algumas coisas em casa que tá que tem essencial então nós temos que ir atrás esperar cair do céu não vai não tem que trabalhar tem que ir trabalhar o pessoal aí ficou bravo quando o Bolsonaro falou que o povo tinha que trabalhar os petistas ficou bravo com sua peste de satanás mandou trabalhar ficou bravo mandou trabalhar ficou bravo pode trabalhar mas tem que trabalhar mesmo pessoal só fica os idosos quem tem problema tem saúde e quem tem condições de ficar em casa também fica fica não é o mandado se nós tivéssemos condições eu ficaria sossegado certeza tivesse minhas contas paga tudo certinho comida em casa acaba lá de boa ah chegando aqui não estamos saindo não estamos ficando em casa é estamos chegando no pé de abacate tem um pé de amor aqui meio sofrido por causa da sombra essa outra árvore aqui essas árvores que a prefeitura planta não presta pra nada não tem fruta cresce demais cresce desordenada não tem fruta e é uma bosta mas é uma árvore mas não deu fruta a minha árvore eu gosto de árvore que dê fruta tem utilidade tem utilidade é só com sombra mesmo ah os outros abacaxi aqui tá pequeno ainda os compridos ó ó ó ó tem bastante tem bastante tá vendo ó é do comprido mas eles tão pequeno ainda galera tão bem pequenininho beleza vídeo de hoje é esse próximo vídeo eu mostro outra coisa aí nós vamos dar uma ainda nós vamos ver se nós vamos dar uma orucum lá da senhora sim ver se nós passa lá pra colher um urucum esses dias faz um vídeo pra vocês beleza se inscreve no canal falta só 100 120 horas pra monetizar 120 horas então ajuda nós aí monetizar o nosso canal pra ficar suave na área beleza ativa o sininho pra receber o vídeo não recebe não não recebe não tchau tchau galerinha tchau tchau tchau